Em São Januário, São Paulo saiu na frente no placar, mas acabou ficando no empate com o Vasco. Veja os gols. Em São Januário, Marcos Guilherme arriscou de longe e marcou um golaço. 1 a 0, São Paulo, pra cima do Vasco. No segundo tempo, Andrés Rios tentou o chute, a bola bateu na defesa e sobrou limpa pra Caio Monteiro deixar tudo igual. E ficou assim. Vasco 1, São Paulo também 1. A cada momento, um ponto aqui, outro ali. Eu acho que em razão daquilo que a equipe vinha tendo, das dificuldades que nós vínhamos tendo, começamos a ter e mantemos uma regularidade, eu acho que é um fato importante, buscando pontos fundamentais. Tivemos a possibilidade até de ampliarmos o resultado, mas eu acho que num todo, por aquilo que foi apresentado dentro dos 90 minutos, eu acho que o empate foi, talvez tenha sido o resultado mais justo por aquilo que proporcionaram o Vasco e São Paulo. É, e a realidade do São Paulo? O Contrava, matematicamente, tem chance de chegar a uma Libertadores. Mas a realidade do São Paulo é essa, Flávio, é fugir da zona do rebaixamento. Não adianta, não tem, sabe, não tem turbo que faz a equipe disparar e já conquistar uma vaga na Libertadores depois de tanto tempo ali com o pé na lama. Mas é vergonhoso, né? Mostra o nível, quantas coisas. São Paulo jogou o tempo inteiro pra ser rebaixado, salvo pelo Hernandes e pelo Dorival Júnior. Então, se ele chegar na Libertadores, ele pode chegar, é claramente uma demonstração do baixo nível da competição. Porque o São Paulo, ele deu uma arrancadinha agora no final só. Legal, três jogos e passou. Até outro dia, na zona de rebaixamento, ficou o campeonato inteiro lá embaixo. O que convenhamos, é pouquíssimo pro São Paulo, né? Estão falando do São Paulo Futebol Clube, que é um time espetacular, uma história maravilhosa, pode se conformar com tão pouco, não tem condição. São Paulo tá comemorando que não vai ser rebaixado. Olha que beleza. Olha, e pelas circunstâncias, não, mas pelas circunstâncias da temporada, tem que comemorar muito. É, então. Porque o rebaixamento me parecia bem certo. Mas é um absurdo como na São Paulo Futebol Clube. Não, claro que é. Um time do tamanho do São Paulo comemorar um não rebaixamento, é? E aí, não é uma questão de você torcer contra o clube. Mas imagina, se o São Paulo, vamos imaginar que o São Paulo, Flamengo vença lá a Copa Sul-Americana, o que eu acho difícil de acontecer, pela bolinha que tá jogando o Flamengo. O Grêmio vence a Libertadores, aí o São Paulo vai lá, beliscam o nono lugar e vai pra Libertadores América. É capaz dos dirigentes que estão lá, que são os responsáveis por esse ano pífio do São Paulo, posarem ainda de vencedores. Olha, tá vendo? Falaram tanto da gente e a gente vai disputar a Libertadores América. Poxa, é premiar a incompetência.